Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Diviníssimo Espírito Santo que me santificou, Divina Vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da Divina Vontade, Me abençoe, ó mãe rainha, para que eu possa fazer todas as minhas ações hoje, sob os vossos dulcíssimos olhos maternais, amém, fia-te. Eu não sou nada, Deus é quem é tudo, Pai eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe e Rainha, amém, fia-te. Suprema Majestade, eu venho em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens, os louvores, as adorações e as reparações, devidas por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua Divina Vontade, dá-me então a Tua Divina Vontade, para que eu possa fazer todas as minhas ações hoje, com a Tua mesma Divina Vontade, amém, fia-te. Hoje a gente vai para as meditações diárias, né, para o Livro do Céu, volume 26, capítulo 7, 9 de maio de 1929. Como era necessário que concentrasse em Luísa a santidade humana, para consumá-la e dar início à santidade do viver no querer divino? Como o sofrimento voluntário é algo diante de Deus? Eu acho que, assim, esse sofrimento voluntário, né, acontece na santidade humana. Como a gente vê nos primeiros volumes, que a Luísa se oferecia, né, como alma vítima, né, era voluntário. Jesus que perguntava para ela, olha, você quer sofrer por tal pecador? Então, o sofrimento voluntário, ele é muito importante nesse processo de purificação, tá entendendo? Porque o sofrimento, ele vai fazer você, tipo assim, no normal, né, você fica muito apegado ao exterior, né, o sofrimento do corpo e tal, porque a nossa razão humana, né, da vontade humana, né, a vontade tem uma razão humana, ela quer, tipo, fugir a dor e abraçar o prazer, entendeu? Ficar na zona de conforto e tal, e coisas do tipo. E quando vem o sofrimento, é sim uma ameaça até mesmo, né, tipo assim, a zona de conforto, esse instinto de sobrevivência, entende o que eu estou te falando? E quando você passa pelo sofrimento com o interior, com vida interior, com Jesus, você começa ignorando o sofrimento, tá entendendo? E assim você vai vivendo mais do interior, buscando ter mais energia em Deus do que em você mesmo, ou então em outras pessoas, tá entendendo? Do mundo, assim, tá entendendo o que eu estou falando? É esse o processo, nesse processo você doa a sua vontade, né, é um processo que é, assim, é gradual, né, não é da noite para o dia, mas você vai doando a sua vontade, a sua liberdade, seu livre-arbítrio, né, para ficar no cerquinho da divina vontade, tá entendendo? Você passa, por exemplo, esse aqui, né, que a Lisa consumou a santidade humana, quando tem a santidade humana, é como a gente viu, até nos trechos da semana passada, acho que foi de quinta-feira, o trecho da live, eu acho, né, de quinta para sexta, que a pessoa se esforça para fazer a vontade de Deus, ela sente um peso muito grande, que é justamente esse peso, até ponto, né, de dar fadiga física, tipo assim, de dar cansaço físico, entende? O que acontece nessa situação? A pessoa que está querendo fazer a vontade de Deus, né, e está obrigando a sua vontade humana, está morrendo para a sua vontade humana, isso, né, já é uma morte, um sofrimento voluntário, mas ainda é uma santidade humana, tá entendendo? Porque ainda tem esse peso, esse sofrimento, esse peso, esse sofrimento de você, tipo assim, quer uma coisa, no fundo, essas emoções, a sua vontade humana, ela quer uma coisa no aqui, no agora, mas a sua inteligência quer Deus, tá entendendo? Ela quer viver do interior, então tem esse conflito de interesses, como São Paulo fala, né, bem que eu quero isso, eu não faço, e o mal que eu quero isso, eu faço, não quero isso, eu faço, né? Então fica nesse conflito de interesses. Claro que a inteligência iluminada pela luz dos escritos, né, ajuda a sua inteligência a superar a sua vontade, mas fica nesse peso muito grande. Agora, quando você, por que existe essa cruz? Porque essa cruz existe para você superar ela e viver do interior em Deus, tá entendendo? Vivendo do interior em Deus, você doa as suas emoções, né, a sua liberdade, a sua vontade, voluntariamente para Jesus, para ficar no cerquinho da divina vontade. E assim você vai perdendo o interesse pelas coisas da terra. Como assim perdendo o interesse? Quando eu vi a partida das outras pessoas no começo, né, até pouco tempo, na verdade, eu ficava entendendo como é que eu vou perder o interesse pelas coisas assim da terra, se ela é a minha realidade que me circunda, tá entendendo? Então, o que que acontece? Não é que você vai perder o interesse com, tipo assim, você vai ter raiva das coisas da terra, ou então ficar menosprezando elas. Você simplesmente vai ser indiferente. Não é algo que Jesus quer que você faça, ou vivencie, ou experimente, né, vivencie aquela situação agora, então você abre mão com uma indiferença muito grande, tá entendendo? Eu não tô te falando. Então, vou dar um exemplo, é até meio assim, não vou falar bobo, né, tudo é luz divina, né? Ontem eu tava dando de bicicleta, e eu tava querendo subir uma rampa, que não é nem uma rampa, tipo assim, é tipo uma alameda, uma inclinação que dá de um bairro para o outro, no caso eu saia do bairro do Ingá, para ir para o bairro do centro da cidade onde eu moro, esses são os nomes dos bairros, né? E eu queria subir com a bicicleta. E quando eu tava preparando pra sair com a bicicleta, né, colocando já nas marchas lentas, que é pra você não se cansar tanto numa subida, caiu uma noz, né? Não sei uma noz, uma fruta muito parecida com uma noz, bem assim, na árvore que eu tava passando, bem na minha frente. Assim, bem cronometrado mesmo. O suficientemente que cai com tanta rapidez, que saiu uma lasquinha, e essa lasquinha dessa noz, ela ricocheteou, né, ela bateu e foi na minha bochecha, assim, no meu rosto, tá entendendo? E eu senti um machucado, mas não nada a ponto de sangrar, nem nada do tipo, só um impacto mesmo, como se fosse tipo um alerta, entende? Porque foi um alerta. Aí eu descobri que aquilo não era vontade de Deus que eu subisse essa rampa e fosse para outro bairro. O que que eu fiz? Dei meia volta, não tá entendendo? Aí eu vou ficar ressentido, tipo assim, ai, eu tô sendo tolido na minha liberdade, porque eu queria fazer isso. Não. Porque você já foi, já tá no processo de mortificação, tá entendendo? Da sua vontade, das suas emoções. Eu abri mão daquele, daquele ato de subir, né, a montanha, a colina e tal, de uma maneira, tipo assim, bem natural, como se fosse algo que não é para mim. Ah, não é para mim, então eu abro mão, tá entendendo? Não me importa. Essa palavra não me importa, mas tem uma indiferença. Então você não sente que a vontade de Deus é um peso quando você passa assim pelo processo de cruz, né, e você começa a viver dessa vida interior em Deus, tá entendendo? Porque você não quer mais vivenciar ou experimentar coisas da terra pelas coisas da terra em si. Você quer experimentar as coisas da terra que Deus manda porque você sabe que vai ter sempre algo espiritual. Então sempre vivenciar, né, essa mentalidade de vida interior do que a vida exterior. Porque, tá entendendo? Se eu subisse a rampa lá do... para ir para o outro, para o centro, né, eu tava querendo o quê? Buscar uma satisfação humana de adrenalina, de... de... até mesmo de conquista, né, de subir uma rampa e tal. Entende? Então eu tava querendo fazer algo para o meu eu humano. e assim eu estaria vivendo do exterior, não do interior. Eu estaria vivendo da minha vida humana e da minha vontade humana. Não da vontade de Deus, entende? E... e é nesse sentido aí. E... mais ou menos isso que eu tô querendo te falar. Então os sofrimentos que você passa nesse processo de purificação, né, até mesmo de cansaço físico, né, que é você sendo reordenado na divina vontade, da minha vontade, entende? Eles são, tipo assim, até meritórios, né, quando você supera essa coisa do exterior. Você faz apesar de... Tá entendendo? E sempre buscando espiritual, essa vida interior. Entende? É isso que eu tenho mais ou menos para falar aqui do... do título, né, que é o sofrimento voluntário. Ou seja, quando você aceita as circunstâncias do sofrimento, né, desse processo de purificação com uma boa vontade. Você não apenas sobrevive a esse processo de purificação. Você passa com uma boa vontade. Por exemplo, eu falei, acho que finalmente nós falamos, né, acho que foi na meditação do tema de segunda-feira, né, que muitas vezes eu vou dormir cedo, tipo umas... assim, nove e meia, dez horas e tal, né? Dez e meia, assim, fechando por aí. E acordo umas cinco e trinta, cinco e quarenta, seis da manhã. Assim, para as minhas necessidades, assim, de corpo, né, fisiológicas, biológicas, eu creio que isso seja já horas de sono bastante suficientes, entende? Mas mesmo assim, ao longo do dia, eu fico cansado, assim, com uma certa sonolência. Então, o que que há? Provavelmente, né, a minha vida que tá sendo desordenada, né, mas tipo assim, tá sendo ordenada. Então, é um sofrimento que eu tenho que suportar, é uma cruz que eu tenho que suportar, que muitas vezes eu vou viver o dia, né, com uma certa sonolência. Mas é uma cruz, assim, que eu olho pra ela e tem que buscar no interior, né? Aí quando eu busco em Jesus, essa sonolência vai passando, tá entendendo? ela meio que tipo, vai ignorando ela. Ela vai sendo ignorada até mesmo pelo corpo, tá entendendo? Você não sente mais quando você vive do interior, tá entendendo? É mais ou menos isso como você transcende, supera a cruz, entende? Nesse processo de purificação da vontade, porque a santidade humana é isso, esse intermédio, né, esse êxodo, né, de você sair de uma vontade humana pecadora para a santidade divina. Então a gente vai ler agora o capítulo propriamente dito. Parágrafo 1. Tinha lido no primeiro volume dos meus escritos, isso aqui é a Deus já falando, né? Como nosso Senhor me havia dito que queria que eu aceitasse entrar em batalha com o inimigo infernal, nas duras provas a que a minha vida submeteu, então pensava em mim. Parece que é a contradição, porque Jesus me disse tantas vezes que quem vive em sua divina vontade não está sujeito nem a tentações, nem a perturbações, nem o inimigo tem o poder de entrar no fio de divino, porque é este que queimaria mais que o próprio fogo do inferno, e para não ficar mais queimado, o inimigo foge da alma que vive nele. Enquanto isso, muitas outras coisas pensavam, e meu doce Jesus movendo-se no meu interior me disse. Então aqui a gente já vê, né, uma alteração de quem vive na santidade humana para quem vive na santidade divina. a Lisa já está questionando, mas não questionando assim no sentido de querer se opor, como muitas vezes era em relação aos padres, né, as coisas do primeiro volume. Ela está questionando agora para aprender, para colaborar com a divina vontade. Aquilo que a gente falou, você dá a sua vontade e de tabela você dá a sua razão humana, né, a sua vontade e por tabela a sua razão humana, né, para poder viver com Deus no interior. Tá entendendo? E assim são as faculdades da alma, né, que a inteligência não mora em vontade vão sendo divinizadas. Tá entendendo? E você consegue essas graças muito grandes, como é a vontade de Deus, né, de muitas vezes passar um tempo sem pensar em nada. Tá entendendo? Literalmente nada, não vi nenhum pensamento à sua mente. Tá entendendo? É, você tá olhando, tá ouvindo, mas não tem nenhum pensamento à sua mente, você vai sendo ordenado, tá entendendo? É, não tem nenhum pensamento assim que toda hora de agir, pensamento de hiperestímulos, né, eu acho que esse é o termo, tipo assim, pensamento de preocupação, coisas do tipo, né, é, ficar pensando em situações hipotéticas, né, pensamento de apego às pessoas e tal, você vai tendo essa graça de, de, tipo assim, de viver mais do interior, entende o que eu tô te dizendo? De viver mais focado em Deus. E vivenciar aquela circunstância que Deus tá te dando, né, aqui no agora, no presente, tá entendendo? Enquanto isso, muitas outras coisas eu pensava, meu Deus e Jesus movendo-se no interior me disse, parágrafo 2, minha filha, você está errada, não há contradições, tu deve saber que te devemos chamar em modo todo especial a viver em minha divina vontade para fazer-te conhecê-la e por meio do, por meio teu fazer conhecer aos demais a santidade de viver nela para fazê-la reinar sobre a terra. Era necessário concentrar-se em ti toda a santidade humana para consumá-la em ti, para dar início à verdadeira santidade de viver em meu querer divino. Então, aquela coisa que é ordenada, né? A Luísa, como cabeça de missão, consumou a santidade humana para depois estar com as disposições, né? Estar com a vontade humana dela bem mortificada, porque esse é o termo, né? Bem mortificada o suficiente para ela ser bem enfraquecida, né? Para ela ser agora preenchida pela vontade divina. Então, as cruzes que a gente passa no nosso dia a dia, elas servem justamente para isso. Ou elas vêm quebrar você de vez, porque você vai se deixar levar pela aparência da cruz, ou elas vêm para fazer você enxergar além da cruz, tá entendendo? Através dessa vida interior, tá entendendo? É isso que eu estou mais ou menos falando, meu. Com Jesus. Aí começa esse processo de você sair, né? Da santidade humana do servo que faz as coisas assim, né? De obedece e tal, que é recompensa para você ver do interior. E novas luzes vão se abrindo, você vai se tornando uma pessoa muito mais espiritualizada, muito mais sobrenatural na sua consciência, né? Tá entendendo? E aqui, olha, a santidade humana na ordem humana devia ser o escabelo, o trono da santidade divina na ordem da minha divina vontade. Ou seja, um, a santidade humana é o degrau para se chegar à santidade divina. Eis por que desde o início quando eu te chamei ao estado de vítima? Eis por que desde o início quando eu te chamei ao estado de vítima e tudo que sofresti naquela época, eu te dizia antes para te perguntar se tu aceitavas. É com livre-arbítrio, né? E depois que você aceitavas, ou seja, quando você doou a sua vontade e a sua razão humana para ser uma vítima, então eu te colocava nesse estado de pena. Eu queria de ti o sofrimento voluntário porque foi ela que deu e não forçado porque era a tua vontade que eu queria fazer morrer e acender sobre a tua vontade quase como uma chama apagada durante fogo do sol do meu fiat, né? Então o que Jesus está querendo falar aqui? Quando você faz o sofrimento voluntário já é um ato de amor ainda que seja amado só pela inteligência. E durante a cruz que Jesus vai mandar nas suas circunstâncias, na ordem natural, né? você vai desenvolvendo mais esse amor-calidade como a gente falou, né? Que você vai buscando mais no interior, né? A solução e o remédio para superar a sua vontade humana. Está entendendo? De querer se opor à vontade divina. Está entendendo? A vontade humana de querer fugir da cruz. E você busca a energia, né? A força, a sabedoria para superar a cruz, né? Não apenas resistir a ela dentro com Jesus dentro de você. Entende? Então, por exemplo, em relação digamos assim então, digamos assim uma coisa que eu tinha muito que eu aprendi na verdade até ontem vivenciando na prática, né? É que quando alguma pessoa fazia uma gentileza para mim eu ficava muito tipo assim com um sentimento digamos assim de uma gratidão até serviu tá entendendo? no sentido de o que eu posso fazer para te retribuir pela sua gentileza tá entendendo? E isso era ridículo isso era humilhante porque tipo assim eu estou tendo consciência de que as pessoas são usadas são instrumentos por Deus através das suas vontades humanas entende? E vou falar um exemplo então ontem lá no futebol é que é a minha realidade, né? E como a gente falou Deus está na realidade das coisas então por isso que é algo bobo mas ao mesmo tempo não é entende? assim se você vê humanamente é bobo mas se você vê espiritualmente não é então lá no futebol eu estou sentindo e através das circunstâncias e outras pessoas também que é para eu ter iniciativa e falar lá com os instrutores para eu passar de level de nível de uma pulseira branca para uma pulseira amarela para treinar com pessoas mais experientes tentando fazer aula com pessoas mais experientes treinar e eu fui falar lá com o instrutor com o instrutor Gabriel e o cara falou assim vou ver então não sei o que lá vamos vendo aí eu fiquei tão assim bobo agradecido que eu fiquei tão submisso que eu fui tentar fazer um passo de cabeça e chegou um monte de areia assim na minha na minha rosto a ponto de até engolir certa areia mastigar a areia entende? então o que que isso aconteceu? aconteceu uma submissão muito grande que eu tenho ainda em relação aos seres humanos provavelmente de uma carência ou algo do tipo de querer agradar os outros tentando dar um respeito humano então o que que eu ganhei através dessa experiência? porque eu não gostei obviamente de mastigar a areia nessa situação porque eu tentei levantar a cabeça um passo de cabeça com a bola tipo uma cabeçada com a bola é um passo muito típico do esporte do futebol para mostrar para o cara que eu tô apto né que eu tenho méritos assim para passar para a faixa amarela e deu padrosamente errado aí eu voltei para o meu para o banquinho lá que tem na praia né para refletir porque é tem um monte de areia no meu rosto até mastigá-la porque é isso que Jesus me dominou né para ser mais escravo das criaturas no sentido de ter respeito humano delas de querer agradá-las ou algo do tipo é simplesmente quando acontece isso quando uma pessoa instrumenta da vontade de Deus né se agradece a pessoa mas com firmeza porque você você não deve nada para o ser humano que está sendo usado como instrumento você deve a Deus tem que ter uma gratidão e a Deus como Jesus até fala né no volume 1 quando você começa a fazer uma caridade o pobre né ele agradece primeiro a Deus depois dos benfeitores e isso aqui é pobre em todos os aspectos né então quando você vê que aquela pessoa está sendo usada como instrumento da vontade de Deus e você agradece e tal com firmeza é uma boa educação mas você não fica apegado emocionalmente aquilo tipo deixa eu te recompensar eu vou fazer de tudo para não te decepcionar não tem isso porque até as vezes quando eu estou no futebol eu quero fazer tentar jogar bem para não decepcionar as pessoas aí que sai tudo errado entende e agora quando eu faço naturalmente sem ter nenhuma pretensão de querer jogar bem ou mal mas claro né estamos 100% focados na atividade aí sai coisas que eu não consigo nem eu mesmo ter discernimento que eu que fiz porque você é ousado por Deus entende assim entende aí sai coisas tem horas que saem coisas legais assim passes bons tem horas que não que não sai que saem passos assim normais assim da minha própria humanidade entende e eu fico tranquilo em relação a isso entende porque eu não vivo mais para ser um bom jogador de futebol e para jogar em torneios e tal atrás de um objetivo humano então queria agradar lá os instrutores para eles me amarem me respeitarem mais humanamente não eu estou lá no futebol para fazer atos espirituais ainda que sejam e são velados através desses atos humanos de confiança em Deus de abandono começando por esses dois então quando eu tento fazer artificialmente usando a minha própria vontade humana para tentar jogar bem o melhor possível aí que sai tudo errado agora quando eu abandono em Deus às vezes sai muito certo às vezes sai errado também dentro da pequenez da minha capacidade da coordenação motora entende então acho que muitas vezes para ter esse abandono em Deus é você ter essa fé que Jesus ele já completou tudo que devia se devia à justiça na redenção e a justiça que o ser humano tem que ter agora perante a Deus é confiar em Deus com essa fé está entendendo então muitas vezes eu queria também jogar direitinho porque eu queria tentar fazer aquele ato mais perfeito na minha humanidade para entregar para Deus entende e não é assim é um abandono em Deus de que totalmente eu abandono em Deus de contar totalmente com Deus entende todas as situações que Deus te coloca por isso que a santidade humana tem muitos méritos porque você quer fazer muitas vezes você quer fazer para entregar para Deus com a boa vontade e tal na santidade divina a gente é um nada é Deus que faz na gente é só dar a carta branca dar a liberdade para Jesus mexer em tudo que tem que mexer entende é isso que eu tenho e entendi também ontem por exemplo ontem eu fui meio que atrasado por futebol porque eu estava justamente descansando aí eu comecei a andar com a bicicleta bem rápido na ciclofaixa aí a correntinha da bicicleta desmontou aí eu tentei colocar de novo nos dentes e não estava dando certo não estava dando certo estava me sujando perdendo mais tempo e confesso que estava até começando a ficar desesperado ou seja uma ata de vontade humana desespero é bem esse efeito colateral da vontade humana é bem indicador aí eu aceitei a realidade que estava acontecendo peguei a bicicleta e fui andando ao longo da rua até chegar um ciclo que estava aberto já estava fechando o pessoal me tratou muito bem que eu sei que na verdade Jesus dentro deles me tratando bem consertou eu lavei a mão que estava suja de graça e fui para o futebol com toda tranquilidade cheguei atrasado e fiz a aula das oito às nove então o que eu aprendi com isso que é se abandonar em Deus tá entendendo e não queria até mesmo um ato de você eu quero corresponder à vontade divina com maior perfeição que eu posso dar toda a minha inteligência mora em vontade não é assim é se abandonar em Deus tá entendendo completamente ter essa fé em Deus e por mais que você fez um ato imperfeito ainda na sua miséria ficar em paz porque aquele ato está sim recheado de vontade de Deus entende é isso que eu aprendi também nesse exemplo eu queria na minha humanidade chegar o mais rápido possível o futebol com a bicicleta para pegar a aula das sete às oito porque eu queria estar quites com a justiça divina tá entendendo mas eu não conseguia porque aconteceu isso da bicicleta que foi não deixa de ser uma cruz de desapontamento na verdade até uma tipo assim uma situação né pra você continuar no cercadinho da divina vontade entende então o que aconteceu foi isso né pra confiar mais em Deus e agora eu tenho mais esse abandono e esse relaxamento né de não ficar tão assim me cobrando essa perfeição até mesmo querer corresponder à divina vontade que não deixa de ser uma vontade humana de querer fazer tudo perfeitinho e tal deixar Jesus abrar mais através de mim nessa liberdade entende perdão aí aqui né como Jesus tá falando a santidade na ordem humana devia ser os cabelos o trono da santidade na ordem da minha divina vontade este porque desde o início quando eu te chamei ao estado de ritmo e tudo que sofreste naquela época eu te dizia antes pra te perguntar se tu aceitavas depois que tu aceitavas então eu te colocava nesse estado de pena queria de ti sofrer voluntário não forçada porque era tua vontade que eu queria te fazer morrer e acendeu sobre a tua vontade quase como uma chama apagada grande só do meu feixe o sofrer voluntário é algo grande diante da nossa majestade suprema e por isso sobre a morte do meu querer afogado em sobre a morte do seu querer afogado em penas então aqui é muito interessante é o sofrer voluntário o que que significa sofrer voluntário significa que o sofrimento você sofre e entrega a Deus os méritos entre aspas daquele sofrimento porque a gente sabe que é Jesus sofrendo na gente né tipo assim ah eu vou sofrer pela tal intenção como se eu estivesse tipo pagando comprando a Deus com a moeda do sofrimento não é assim senão você vai se tornar não vai se viver uma espiritualidade você não vai ser transformado por Deus como Jesus está falando aqui é um sofrimento assim voluntário benigno tipo assim onde você sofre e e dá pra Deus pra Deus fazer o que quiser com aquele mérito daquele sofrimento entende você não fica mais aí eu sofro por tal causa tá entendendo por exemplo eu vou fazer um jejum agora de duas semanas pelo fim do aborto tá entendendo não tem mais essa causa não tem mais essa intenção é um sofrimento voluntário que Deus manda né através das circunstâncias da sua vida entende perdão é o que eu tenho mais ou menos vivenciado né nossa consciência entende então é um sofrimento voluntário porque você vai passar assim pela cruz vai ser um processo muito grande de morte pro seu eu como a gente falou vai ser uma você vai se tornar uma pessoa espiritualizada transcendental né você não vai mais ver a cruz humanamente falando que é o sofrimento você vai buscar em Deus a força pra superar a cruz e ver luz na cruz né então o mérito é tipo assim você vai passar por um mérito muito grande um trabalho espiritual muito grande através da cruz e você vai ofertar todo aquele todo aquele salário desse trabalho para Jesus fazer o que quiser como se fosse um dízimo espiritual entende então esse é o mérito da cruz entende que é fazer morrer a sua vontade humana de muitas vezes querer barganhar com Deus entende e dar de maneira voluntária então tem que ter consciência desse sofrimento voluntário aqui e justamente isso né vai matando sua vontade humana de querer ter uma recompensa né pra ter única recompensa ser a vontade de Deus entende por exemplo como eu falei eu quero sofrer um jejum pelo aborto pro final pro fim do aborto então algo nesse sentido qual a minha recompensa aí você vai passar duas semanas de grandes penas e provações né e no final das duas semanas você vai exigir o seu pagamento cadê o fim do aborto então a diminuição do aborto então qualquer coisa que prejudique o aborto entende cadê meu pagamento é isso que você tem essa mentalidade quando você faz com interesses ainda que sejam interesses assim virtuosos e santos entende como nesse exemplo quando você você aceita as cruzes que Deus traz no seu dia a dia naturalmente entende e oferta a superação dessa mesma cruz em Deus de maneira voluntária para Deus não deixa de ser ato de justiça porque pra superar a própria cruz você tem que buscar em Jesus tá entendendo e logo os diméritos são de Jesus entende então não deixa de ser ato de justiça né o sofrimento voluntário entende e e voltando aqui ao trecho ensina é por isso né justamente a morte do seu querer humano afogado em penas podia então a minha vontade ter domínio e te dispor a receber o bem maior dos conhecimentos divinos né não foi meu sofrer todo voluntário ninguém podia impor-se sobre mim como Jesus falou na última ceia né eu que dou minha vida ninguém vai tomá-la de mim eu dou e volto a tomá-la porque eu tenho poder para isso o que formou o grande bem da redenção assim tudo que você sofreu então não foi outra coisa que completar a ordem da santidade no modo humano ou seja com isso quase nada te dizia da santidade de viver e meu querer divino queria completar uma para começar a outra quando vi que nada me negaste do que eu queria mesma custa da tua vida então é justamente isso negar nada a Deus que nos Deus nos pede tá entendendo e e as coisas que Deus que Deus que Deus não tá pedindo a gente tem essa santa indiferença no sentido de para mim tanto faz tanto fez a gente tá entendendo você tem santa indiferença você não fica colocando sentimentos santa indiferença entende é tipo assim no negativo do que eu queria é como se aquela realidade não existisse por exemplo agora 6h54 da manhã do dia 30 de abril acho que é 30 de abril de 2024 eu tô no meu quarto meditando eu não tô pensando do que tá acontecendo agora sei lá em outro lado do mundo ou então na praia tá entendendo então qualquer outro lugar que não seja essa realidade de eu estar aqui no meu quarto meditando eu não tô pensando nessas realidades então tô sendo indiferente a elas eu sei que elas estão acontecendo mas pra mim é como se elas não existissem tá entendendo assim que eu acho que a gente tem que pensar né justamente pra ter esse desapego entende pensar na circunstância aqui no agora tá entendendo e isso que Jesus tá falando que é decoroso que completasse a santidade humana pra viver a santidade divina enquanto nada me negavas e tua vontade perdia o caminho e se encontrava o contínuo ato de morrer a minha divina vontade fazia seu caminho e readquiria sua vida dentro de ti e conforme readquiria sua vida assim se manifestava narrando-te sua longa história sua dor e como se esperava ouvir o reinar no meio das criaturas como a gente vai vendo ao longo dos próprios trechos né e a gente vai também passando por esse processo na nossa própria caminhada com Deus né que a gente vai se tornando pessoas mais espiritualizadas no sentido que a gente não por exemplo a gente não vê as pessoas mais pela sua aparência física a gente vê as aparências das pessoas mais pelo espírito né a gente tem consciência de que as pessoas são espíritos animando um corpo e que esse mesmo espírito essa alma dessas pessoas precisam estar preenchidas por Deus entende então você perde um pouco o encanto do amor humano tá entendendo nesse sentido aquela pessoa tão bonita aquela pessoa tão eloquente poderia ser um líder pode me proteger pode me dar coisas para tipo assim saciar né as minhas misérias humanas você não vê mais isso porque você vê as pessoas com mais com a régua do espiritual né e muitas pessoas que são tipo assim tem uma posição de liderança assim na terra são muitas vezes pessoas espiritualmente infantis muito infantis muito mal formadas em Deus entende e você cai por terra então aquela pessoa que tem uma aparência legal e tal humanamente falando ela só tem digamos como se fosse assim uma aparência tá entendendo meio que tipo assim entre aspas glorificada sabe nesse sentido mas o interior dela ainda é muito mal formada né como no Gênesis mesmo né que no início a terra era bastante trevas mal formada e tal cinzenta né algo nesse sentido e assim você começa a ter caridade das pessoas então uma pessoa que você tinha admiração antes no humano né poderia ser um bom líder um bom defensor seu agora cai por terra essas máscaras da razão humana que só vê superficialmente nas aparências e você vê agora com a razão divina porque você vê o quão espiritualizada aquela pessoa está e você vê que ela não é então cai todo aquele encantamento da vontade humana entende isso é uma libertação muito grande é uma mudança de chave entende que está acontecendo porque você vê agora mais o interior a espiritualidade o grau de de santificação né da consciência da pessoa você vê as pessoas mais como espíritos do que vê pelas aparências do corpo físico dela e aqui eu não estou falando de afetividade ou coisa do tipo claro isso engloba isso também mas também no que diz respeito por exemplo sei lá coisas humanas no geral você acha que sei lá uma pessoa que é um presidente que vai salvar o Brasil tá entendendo por causa que é um presidente da história de vida dele e tal e não é tá entendendo ele é só mais um comedor de arroz e feijão tá entendendo muitas vezes até com mais inferior digamos assim eu não gosto de comparar mas é mais inferior na sabedoria porque ele não está caminhando com Deus entende então muitas vezes é só aparências humanas e motivos humanos e tal tá entendendo e você passa perde o encanto sobre as criaturas humanas você não espera mais ser salvo ou protegido por elas tá entendendo agora você espera tudo em Deus vivendo no seu interior com Deus você não tá entendendo ao viver no seu interior com Deus justamente como Jesus tá falando aqui a sua vontade humana vai sendo bastante mortificada e junto com a vontade humana vem a razão humana e vem os sentimentos humanos de misérias humanas de querer depender do outro de alguma maneira assim tá entendendo depender emocionalmente espiritualmente do outro assim num certo sentido entende claro que você ainda vai tipo assim depender das pessoas no que de respeito a coisas naturais por exemplo eu fiquei doente tem que ir ao médico tem que lembra não é que Jesus vai ser um curandeiro um pajé e vai me cuidar não vai me curar do nada o milagre não é assim porque essa é a ordem estabelecida por Deus tem que ir ao médico as profissões em si mas você não vai ficar com aquela dependência né por exemplo quando ia no dentista quando era criança eu me lembro muito disso eu ia fazer aparelho aqueles aparelhos no dente eu me lembro da moça lá que era dentista que falava que tinha muitas idosas que vivem sozinhas que iam marcavam consulta com ela sei lá até tipo duas vezes ao mês tá entendendo de limpeza preventiva e tal enquanto na verdade correta é uma vez a cada semestre duas vezes ao ano tá entendendo pra fazer limpeza de tartar e coisa do tipo ai mas porque elas faziam tipo com tanta frequência né tipo assim essa limpeza assim de boca porque elas tinham uma dependência emocional e afetiva com a médica com as dentistas naquele consultório tá entendendo então elas não estavam indo lá para tipo cuidar da boca até porque muitas já são idosas não sei se usam até dentaduras elas estavam ali pra ter uma terapia ocupacional uma dependência emocional e afetiva em relação a aquelas pessoas que são médicas entende que tratam ela bem e tal com respeito enquanto uma pessoa que tá em Deus não vai ter essas coisas tá entendendo ela já vai estar completa em Deus em si mesmo tá entendendo o que eu tô te falando nesse sentido é claro que na divina vontade existe sim digamos assim as circunstâncias e tal então Deus que vai trazer circunstâncias pra você de companhia a divina vontade é no meio das criaturas então não sei também se nesse caso que é pra um idoso ficar todo dia em casa pra fazer parte de uma pastoral de uma igreja alguma coisa nesse sentido fazer parte de um esporte pra terceira idade que tem porque é aí que a divina vontade vai se desenvolver pra ele ficar toda hora em casa tem que desenvolver uma vida social justamente pro divino se manifestar através do humano pra ficar parado em ansiosidade em casa mas isso é só um exemplo que você vai viver a vida mas desapegado das pessoas porque você não depende mais dos dons naturais dos atributos dos carismas nelas porque você já tem Deus em você tá entendendo esse é um grande efeito de você viver do interior do espiritual tá entendendo essa vida e você vivendo assim você tem desapego quebrou tendo esse desapego assim em Deus né como a gente falou é um desapego em Deus porque você não precisa mais da vontade humana tipo daquele espírito humano daquela alma humana do carisma daquela alma humana você já tem Deus tendo esse desapego assim espiritual né como eu falei não é um desapego de você tipo assim desdanhar das pessoas ou ter raiva delas ou então ah tanto faz tanto fez e dá de ombro não é uma coisa assim dessa forma como a gente tá falando no espiritual você quebra vários males de vontade humana como ciúme inveja e dependências e coisas do tipo você quebrando esse sentimento de você quebra a razão humana porque agora você tá com o discernimento espiritual em Deus né você tá com a razão que Deus infunde você a razão divina e assim o inimigo não tem mais autoridade sobre você porque o mal né ele age justamente no sentido de te fixar mais a terra tá entendendo muitas vezes o inimigo infernal como a Lisa tá falando aqui não quer que você abra uma seita assim de bruxaria trabalhos de magia ou algo do tipo ele só quer que você viva uma vida né totalmente apegado a terra a criaturas a circunstâncias a preocupações até mesmo financeiras né de trabalho então tá entendendo de ter uma preocupação muito grande até mesmo em preocupações santas de você querer corresponder a Deus de maneira perfeita né e até mesmo farisaica né de maneira fariseu né que você sim você vai ver lei pela lei você não vai mais confiar em Deus porque Deus já fez todo o trabalho aqui na obra consumada da cruz como Jesus mesmo falou né então você vivendo assim nessa ignorância espiritual assim que inimigo muitas vezes trabalha não vai querer que você se torne um mágico e tal algo do tipo um feiticeiro e tal mas muitas vezes ele vai querer que você viva muito mais dependente de pessoas dependente de circunstâncias sendo moldado pelas circunstâncias e tal nossa pessoa instável emocionalmente e espiritualmente porque espiritual vem muito do emocional e assim você vai desenvolver vários males várias doenças espirituais como ciúmes raiva inveja como é que eu posso já falar dependência das pessoas que aquela pessoa é a minha salvadora o meu salvador aquela pessoa entende e assim isso bloqueia totalmente a obra de Deus em você porque você vai ter vícios e dos vícios eles vão virar pecado entende é assim que mais ou menos acontece agora quando você vive dessa maneira no interior com Deus você está vivendo com o próprio Deus dentro de si que acontece como Jesus vai falar aqui ao longo do trecho que o inimigo nem chega perto de você porque você vai estar irradiando tanta luz que ele vai se queimar mais ainda que o fogo no inferno entende ele vai estar como se a gente tivesse no céu assim ele não consegue estar no céu então nesse sentido claro que vai acontecer muitas provações o que que são provações vai ter situações que o inimigo não vai conseguir te atingir diretamente mas com tentações e coisas do tipo porque muitas vezes você vai ser até impassível a elas você vai ser até indiferente as tentações que aparecem você vai ignorá-las solenemente aquilo que a gente falou eu nunca fui bêbado de beber de beberrão e tal de ter uma paixão por bebida então muitas vezes nem passa pela minha mente tentações de cerveja de uísque de vinho coisas do tipo aquilo não cria raiz em mim então quando você passa por esse processo profundo de espiritualização as mesmas misérias que você tinha na sua concupiscência antes de conhecer Jesus elas vão perdendo raízes também claro passando por esse processo de sofrimento voluntário entende é nisso aí que vai acontecendo aí que como a gente falou então o inimigo não consegue mais te atingir diretamente com maus pensamentos ou coisas do tipo mas ele pode usar da vontade de morar dos outros assim para causar determinada circunstância para você te desconcentrar até mesmo das circunstâncias do mundo que a gente vive atualmente o Brasil está passando e o mundo inteiro por causa dessa situação de guerra passa por essa carestia muito grande dos preços ainda mais o Brasil que é um país tropical é tão abençoado por Deus para ter vários alimentos mas a gente sabe como é que é o sistema do mundo então até mesmo circunstâncias econômicas sociais e tal macroeconômicas e tal podem ser circunstâncias que são usadas pelo inimigo para poder te desconcertar mas como você está interiorizado em Deus tem essa vida interior todo esse esterco dessa terra esse adubo da vida humana vai servir de esterco essa lama vai servir de esterco para você se desenvolver mais no divino entende? então você vai confiar mais na providência de Deus em todos os aspectos se em relação às pessoas você vai ver elas mais como instrumento de Deus então você não vai ter muita dependência não vai ter mais dependência em relação a elas emotiva como a gente falou aí não tendo dependência emotiva cair vários outros males como ciúme apego inveja sei lá coisas nesse sentido entende? e você vai vendo mais para Deus entende? como eu falei em relação até aos mesmos instrutores que agora a partir de agora quando acontecer uma coisa nesse sentido ou qualquer pessoa fizer uma caridade comigo eu vou agradecer claro com fortaleza com firmeza não vou ficar mais me desfazendo para a pessoa agradecendo obrigado obrigado mesmo não vou agradecer normal porque eu sei que ela está sendo usada como instrumento é Jesus que está usando não tem que ficar prestando louvores e adoração louvores e adoração para seres humanos entende? isso aí começa a mudar a chave inimigo age muito na ignorância espiritual está entendendo? e na ignorância a pessoa vai procurando qualquer coisa para poder se satisfazer fora de Deus aí fica complicado você cai no ciclo vicioso entende? e aqui voltando ao trecho em si que Jesus justamente passou por esse processo de passar pelas cruzes encarar as cruzes em Deus no espiritual entende? para você morrer para sua vontade humana para sua razão para suas paixões humanas e da vida para a vida divina em você minha palavra é vida voltando ao trecho Jesus falando e conforme mais de que um terno pai te falava do meu filho assim formando sua vida em ti porque jamais me terias entendido o que concerne meu querer se não tivesse tido sua vida em ti porque é aquilo que a gente falou Jesus só conseguiu dar lições na divina vontade para a Luísa entender porque ela estava sendo formada ela já tinha a divina vontade dentro dela sendo formada sendo desenvolvida na consciência na alma dela então muitas vezes se você falar da divina vontade para pessoas que não estão passando por esse processo elas vão achar que você é louco que você está não vão entender o que está acontecendo muitas pessoas não entendem as partinhas do canal por causa disso pessoas que vêm no canal no youtube porque elas não estão desenvolvendo a vida divina dentro delas tá entendendo mais ou menos nem sentido então a pessoa tem que ter muita boa vontade muita garra de conhecer mais a deus esses escritos também entendendo não digo assim uma curiosidade no sentido assim mas uma garra uma boa vontade de querer conhecer esses escritos de entender e vivenciá-los entende e é o que está falando aqui Jesus está falando que se não tivesse tido sua vida divina em ti porque daquilo que forma a vida tem seu verdadeiro interesse que é o interesse mesmo não é uma curiosidade da carne é o interesse de compreender e defender não deixa eu voltar aqui minha palavra é vida e conforme mais que o interno pai te falava do meu filho e assim eu ia formando a vida em ti porque jamais me teria entendido que concerne a meu querer se não tivesse tido sua vida em ti a sua vida enraizada a vida divina enraizada em ti então precisa ter a vida divina para você decodificar os ensinamentos de Jesus como a Lisa fez escrevendo os trechos e a gente vai meditando porque daquilo que forma a vida tem seu verdadeiro interesse de compreender e defender então começa pelo interesse de compreender não deixa de ser eu tenho interesse de compreender algo então você tem uma curiosidade a curiosidade é algo humano algo tipo assim das emoções humanas mas você vê que ela foi usada aqui nessa curiosidade para o bem que é para interesse de conhecer a Deus então aqui a gente vê que a vontade humana não é toda má ela só vai ser bastante mortificada adestrada mesmo para que ela sirva de base para a vontade divina formar suas raízes como a lama terra serve de base para a árvore formar suas raízes planta e árvore formar suas raízes porque jamais porque jamais me teria entendido o que concerna meu querer se não tivesse tido a sua vida em ti porque daquilo que forma a vida tem seu verdadeiro interesse de compreender e por tabela você vai defender aquilo que você compreende porque você ama interesse de compreender e defender o que não forma a vida entra na ordem secundária não primária e não se sente o verdadeiro amor que você pode ter na própria vida ou seja o que significa ordem secundária é meio que tipo assim você é obrigado a fazer tá entendendo nesse sentido a vida primária é aquilo que você tem uma paixão uma emoção por aquilo então você tem interesse você tem uma paixão por Deus uma curiosidade por Deus e as outras coisas elas ficam na ordem secundária não é que você não vai fazê-las mas você vai fazê-las buscando Deus nelas tá entendendo Jesus nas circunstâncias também então muda essa chave que é uma pessoa humana vive para as coisas da terra e tá ali aí para o espiritual é loteria como a gente já viu outras partinhas e lives e aqui é o contrário você vive só buscando Deus e as coisas da terra são apenas um plano de fundo para você buscar Deus são as coisas secundárias e assim não se sente o verdadeiro amor que você pode ter na própria vida se você coloca as coisas de Deus como quando as coisas secundárias na sua vida não tem interesse e curiosidade quem sabe que esse interesse só vai vir com uma curiosidade porque ele vai aprender quem é Deus assim a mesma vida do meu filho é te formado em ti eu podia confiar todos os seus conhecimentos para poder formar tantas vidas dele nas escrituras começando com ela através de Lisa e depois devia fazer de ti o que fiz de mim aí Jesus dá exemplo agora eu quando vim à terra observei todas as leis e submeti a todos os sacrifícios da lei antiga em modo perfeito como nenhum outro até então tinha observado e depois que tudo completei em mim consumado em minha humanidade todas as leis e santidades do modo antigo do judaísmo abolias e dei início a nova lei da graça é muito importante pegar essa palavra que é a lei da graça e a nova santidade que trouxe a terra que é a da redenção porque como a gente falou antigamente o ser humano que no judaísmo queria ter méritos por si mesmo aí criou a classe dos fariseus que eram pessoas super rígidas por causa que eles queriam ter méritos de santidade por si mesmo só que a gente viu que deu completamente errado tanto é que eles próprios é só claro toda a humanidade mas eles também foram cabeças do decídio sabe que no espiritual é toda a humanidade que foi responsável pelo decídio por causa de Adão e Eva por todos nós também mas tipo assim é isso que eu estou te falando na santidade do judaísmo tinha essa coisa de você querer cumprir méritos querer ter essa perfeição humana e na santidade da indenção é a graça pessoa passa por cruz e tal mas vem pela graça então por isso que a gente falou que muitas vezes que eu tenho entendido também a gente tem entendido na santidade divina é você fazer as coisas abandonadas em Deus nem muito você querer fazer as coisas de maneira perfeita para tipo assim humanamente perfeita para agradar a Deus entende senão você vai fazer aquele ato divino mas com uma consciência ainda humana tá entendendo muitas vezes não é assim que acontece você tem que fazer em Deus agradecendo tipo totalmente abandonado em Deus entende é assim que o sobrenatural de Deus digamos assim entre aspas a magia de Deus o mágico de Deus assim vai te divinizar tá entendendo e assim você vai até se sentir mãe de todas as pessoas do presente passado e futuro você vai amar as pessoas em Deus com uma caridade muito grande tá entendendo vendo o potencial dela de estarem no céu você vai ter essa fé e força de que elas sim eu tenho essa esperança de que elas vão pro céu ainda que seja na extrema hora no último momento de vida elas vão aceitar Jesus entende então você começa a ter essa mudança de mentalidade muito grande assim a mesma vida do meu filho tinha formado em ti eu podia confiar todos os seus conhecimentos para poder formar outras tantas vidas deles nas criaturas e depois devia fazer de ti o que fez de mim eu quando vim à terra observei todas as leis e me submeti a todos os sacrifícios da lei antiga em modo perfeito e nem o outro até então tinha observado e depois que tudo completei em mim e consumado em minha humanidade todas as leis e santidades do modo antigo eu as aboli e dei início à nova lei da graça e à nova santidade que trouxe à terra e aqui eu estou querendo fazer só um parente eu falei que você vai sentir mãe de todos e tal nesse grande êxtase de alegria mas não é você forçando é quando Deus traz essas pequenas satisfações em uma determinada ocasião então você não fica querendo voltar ao tabor você já passou por uma vez no tabor agora você vai subir a montanha de novo para ter aquela experiência porque tudo provavelmente você vai subir provavelmente não com certeza você vai subir a montanha do monte do tabor e não vai acontecer nada porque você vai estar sem Deus sem a vontade querida de Deus entende? então você passou pelo tabor uma vez você guarda no coração porque aquele ato está sim ato único espiritual como a gente aprendeu na nave da quinta e parte para outra desce o tabor e vai continuar a viver sua vida entende? claro que aquela memória fica guardada na memória mas você deixa no coração e continua vivendo então Jesus está falando que observou a lei antiga de modo perfeito como nenhum outro até então tinha observado e depois que tudo completei em mim consumado em minha humanidade todas as leis e santidades do modo antigo eu os aboli e dei nisso a nova lei da graça e a nova santidade que trouxe à terra assim eu fiz contigo concentrei em títulos as penas as sacrifícios as batalhas de santidade presente é justamente que Jesus usou na verdade essa batalha contra o inimigo como essas penas poderosas que a lei já passou justamente para mortificar a vontade humana dela entendendo? para ficar o mínimo bem adestrada essa vontade humana para ser base para a vontade divina entende? e cada um vai passar por uma situação dessa na sua especificidade do seu estado de vida e confiando plenamente em Deus abandonado em Deus você não vai querer se antecipar passar por uma situação dessa de cruz se antecipando com virtudes tipo assim muitas vezes você pode estar até se protegendo de Deus entende? você vai passar por aquela situação totalmente abandonada em Deus que Deus vai te suprir porque esses estudos que a gente está fazendo como Jesus mesmo falou a gente está tendo sim o discernimento da divina vontade ainda que seja um discernimento ainda bem principiante bem iniciante bem noviço e na situação de cruz que Jesus colocou a gente porque Jesus que colocou tipo assim Deus vai suprir coisas que a gente não consegue fazer ainda se a gente for dócil a Deus porque esses conhecimentos estão sendo enraizados na nossa alma no nosso subconsciente entende? então no momento H que você precisar ter uma virtude de amor esse amor até transcendental que eu falei que você vai ver como mãe de todos e tal é Jesus que vai infundir em você para você passar por aquele momento está entendendo? de cruz que Jesus mesmo te colocou entende? então não é algo para você ficar se deleitando quando você quer é quando Jesus vai te capacitar para fazer esse trabalho espiritual entende? nesse sentido assim fiz concentrei em ti as penas os sacrifícios as batalhas de santidade presentes para completá-la e assim poder começar de novo a santidade do viver em meu querer e estar fia-te quanto as tuas assim na terra como no céu agora onde estão as contradições que você diz? quando a alma entra em meu querer para fazer nele vida perene porque aquilo que a gente falou é um ato contínuo então todo ato do nosso dia a dia é um ato na divina vontade quando você tem essa intenção como eu te fui explicando aqui ao longo dessa meditação o inimigo não pode aproximar-se mais a sua vista fica cega pela luz do meu querer do meu fiat nem pode ver o que a feliz criatura opera nessa luz divina a luz se defende de tudo domina todos é intangível não se deixe ofender e nem ofende e se alguém quiser tocá-la ou prendê-la em suas mãos com rapidez encantadora foge quase brincalhola e soplica de luz toca tudo abraça a todos para fazer bem a todos não se deixe tocar por ninguém assim a minha divina vontade encerra a alma em sua luz e com seu império eclipsa todos os malos as misérias as paixões da que a mãe te falou e ela vivendo de luz tudo se converte em luz em santidade e em paz perene assim que os malos se extraviam e perdem o caminho as perturbações as tentações as paixões o pecado ficam todos com as pernas quebradas e não sabem mais caminhar principalmente porque a pessoa não vive mais nessa ignorância pois se você já tenta então viver no meu fiat seja contínuo então assim a gente termina essa meditação tendo esse conhecimento discernindo o que é a vontade humana a razão humana a vontade divina e a razão divina que é infusa em você então a gente termina essa meditação em nome do Pai do Filho e do Divino Espírito Santo amém Jesus eu confio em vós Deus te abençoe e tenha um bom dia